Fala aí pessoal! Boa tarde pessoal! Tudo bem com vocês? Galera, a gente vai fazer um vídeo hoje falando do liquidificador novo que a gente comprou aqui, tá? Comprei no liquidificador e tem uns aí que a gente comprou e não estava aguentando, não aguentou, né? É, não aguentou. Aí a gente andou pesquisando e falaram muito desse liquidificador. Então, agora a gente vai abrir ele e vamos mostrar para vocês aí e vamos fazer um suquinho e vamos compartilhar com vocês. Vamos falar se nós gostou ou não gostou do liquidificador, né? É. Beleza? E estava com um precinho bom, né? Aí a gente comprou. Vou falar o preço para vocês também, beleza? Galera, então vamos lá. O liquidificador, o novo Osten, super potente, 1400 watts, alta potência, grande capacidade para fazer todas as receitas da sua família. Então, se você precisa bater um bolo, né? Um pudim, então diz que ele é para isso. Ó, tá aqui, ó. Ele tem 15, ó, a tampa dosadora, né? Um copo, tem 15 velocidade mais a função pulsar. Aqui, tá falando que a jarra dele, ó, tem capacidade total de 3 litros e 200, tá? Mas, geralmente você não consegue colocar todo esse volume. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. Ó, aqui. Tirar primeiro essa. O copo aqui. Aqui, a tampa, né? Da jarra. Ó. Aqui, a jarra. Aqui tem um ilustrativo, né? Falando aqui um pouco do produto. E aqui, o liquidificador. Vem aqui, galera, também, ó. Certificado de garantia, né? E manual, como você vai fazer também para... Se você que não tem muito, assim, conhecimento, Então, vai acabar lendo o manual, tá? Mas, ó, a tampa, ela vem com esse dosador, ó, tá vendo? Ela tem medida. Então, se você precisar usar essa parte de cima aqui. Medidinha? É, essa medida, né, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Então, se você precisar. Mas a jarra também vem aqui, ó. Com as medidas. Mas, se você precisar de menos, né? Você vai usar isso. É, porque aqui ela não deve ser NL. Ó, a jarra, ela é... Os cantos dela é meio arredondado, né? Facilita a limpeza. A lâmina também tem um espaço lá, também facilita a limpeza. Aqui, né, galera, ó. O cabinho, vamos soltar. O... Esse... Esse liquidificador, pessoal, ele é o 127, né? Não é o 220, é o 127. É o que a gente mais usa aqui. Mas, daí, dependendo da sua região, se você usa o 220, você vai comprar ele na energia dele. Daí, no caso, vai entrar aqui 220, ó. Faço o encaixe, né, ó. Aqui, ele... A vantagem dele aqui é o seguinte, ó. Você pode encaixar ele aqui, né, ó. No canto. Pode... Ó, eu sou... Eu sou destro, né? Então, eu uso a mão direito. Mas, às vezes, a outra pessoa é canhoto. Então, ele vai encaixar desse lado, né, ó. Então, não vai usar esse lado aqui. Então, tem essa vantagem. Você pode encaixar ele aqui, ó. Sempre nos cantinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pode encaixar aqui. Como eu sou destro, né, ó. Então, eu vou usar aqui. Mas, a pessoa que é canhoto, vai virar pra cá. Beleza? Ó. Tem 15 velocidade. E ele é 1400 watts de potência. O que acontece, pessoal? Com a potência do eletrodoméstico aí, do liquidificador ou de um micro-onda. Ou que for uma eletrodoméstica. E a potência quer dizer que a vida útil dele vai ser melhor. Ele tem mais força, tá? À vez, você compra um com 700. Então, quer dizer, ele vai esquentar mais fácil. Quando você colocar alguma coisa aqui que estiver batendo, vai pesar, vai esquentar mais fácil. Vai feder queimado. Porque ele tem menos. Então, quando você for comprar algum objeto aí, um liquidificador, você compra sempre com a potência maior. Não quer dizer que ele vai bater mais rápido. Vai dizer que ele vai ter mais potência. Pra poder ficar mais tempo batendo. Você vai bater uma receita. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A esposa vai vir agora no comando. Eu já falei toda a descrição do produto. Agora a esposa vai vir pro comando. Que ela acha que vai passar uma água aqui. Ejeitar tudo. Fazer tudo preparativo pra nós fazer um suco. Beleza? Pronto, pessoal. Agora a esposa já deu um talento na jarra, né? Já lavou. E já vai cortar. Vamos fazer um suco de abacaxi, né? Vamos. Fazer um suco de abacaxi. Ela já descascou o abacaxi e cortou ele em rodelas. Não cortou muito, mas pra dar uma ajudinha. Isso. Coloca ali também pra não pesar muito também, né? Ficar forçando muito, né? Começar inteiro, né? Aí. Agora corta todo o abacaxi e coloca ali dentro. É um abacaxi inteiro? Médio? Foi lindo. Um abacaxi... Eu coloquei um. É, eu compro um abacaxi médio. Vai fazer aí um abacaxi médio, então. Vamos cortar tudo e já nós volto na sequência. Pronto, pessoal. Colocou aqui já um abacaxi médio cortado aqui dentro. Lembrando que a jarra disse que tem capacidade pra 3,200 litros, né? Mas se você conseguir fazer um litro e meio, já tá bom, né? Já tá bom, né? Porque o que acontece? O suco ali dentro, o líquido, ele fica oscilando, né? Agora vai jogar água, né? Vou colocar. Aí. Tem dois litros, né? Mas eu não vou colocar tudo, não. É. E daí que já tem o abacaxi que já vai fazer volume, né? É. Aí. Agora, vai colocar o que? Uma meia xícara de açúcar? É. A meia xícara de açúcar? Eu nem vou colocar tudo, porque nós não gostamos de muita coisa. Muita coisa. Aí tem um encaixe, né? Na hora de você cuidar, é melhor você deixar o contrário. Aqui, ó. A parte fechada, que é essa aqui, essa é a parte fechada pra cá, né? É. Pra não tá vazando, né? Vamos ver. Beleza. Agora vamos levar a jarra pra base, né? Aí é a base do Austin. Ele é preto, né, amor? Aqui tudo preto. Ele é preto luminoso aqui, e aqui ele é um preto fosco, né? Tem 15 velocidades. Vamos lá, então? Vamos ver o barulho dele, né? O barulho e se ele... Vamos lá. A esposa vai falar se ele é barulhento ou não, né, mano? O povo fala que ele é meio barulhento, né? A esposa faz muito suco, então ela sabe que vai falar se é bom ou não. Aí. Fala pra nós aí qual que é o liquidificador que vocês usam, marca, se é bom, se não é. Aí. Esse é o novo Austin. Ele tem 15 velocidades, ó. Baixar a velocidade boa. Dois. Dois, né? Um. Coloca... Coloca na um pra nós ver e coloca na última, vai. Ah, no último não. Coloca, vai. Nós tem que ver, ó. Nós tem que mostrar, vai. Vai e coloca até no último. Três. Quatro. Cinco. Três. Três. Olha como é que eu li que vocês estão oscilando, né, ó. Não. Está em qual? Oito. Oito. É 15, né? É. Chegou no 15? Essa é a última, a velocidade máxima dele, galera, aí, ó. Ó. Verou? Beleza, galera. É coisa do quê? De um minuto no máximo, né? É. Até no cinco, no seis, até no sete, é um barulho bom, né? É. Aí, quando vai mais pra cá, daí, faz o barulho. É, ao menos. Mas aqui é normal, ó. Mas é porque acho que ele vibra muito ali, né? É. É, ó. Beleza. Ó, tem o... Tem um pulsar, né? Como é que é o pulsar? Eu fiz... Olha lá. Nossa, bem forte. Então, e o que você fala, né, do... Caso, caso experiência que você teve com outros, né? Da Filco, da Arno, da Valita. E o que que você fala desse osten? Não, fala a verdade. É verdade. Não, pra fazer mais coisa, tem que fazer um bolo, né? Pra ver se ele... Agora, como é suco, né? Foi ótimo. É que eu uso mais pra suco também, né? Eu uso mais liquidificador pra bater suco. Vamos lá, vamos lá. É, aqui deve ter um... Um litro e meio, mais ou menos, de suco. Um pouquinho mais, né? Não derramou, né? Não foi. Aqui, ó, galera, ó, tá vendo? Aqui ele tá na parte aqui aberta já da tampa, né? Não derramou, né? Não transbordou aqui, ó. Então, tranquilo. Aí você bate dois litros de suco, tranquilo. Sossegado, né? Não, mas bate dois litros, bate tranquilo, né? A capacidade dele é de três litros e duzentos. Mas não vai colocar isso aí não, né? Não. Vai colocar aí dois litros aí e vai bater, né? Isso, não. Então, o que acontece? A capacidade... Ele é mil e quatrocentos watts, então, quer dizer, a força dele é boa pra não aquecer o motor, pra ficar fedendo. Que é muito... Às vezes você coloca um... O motor é menos... É o setecento, aí às vezes fica aquecendo. Sim. Aí, dependendo do que você tá batendo, ele fica fedendo, queimado, né? Porque o meu outro litificador que eu tinha, até marca boa também. Mas só sempre quando... Logo quando eu já comprei ele, ele cheirava queimado. É, então. Porque é fraco. Não é assim, não. Porque tem que ser... O litificador tem que ser... A voltagem dele ali, ó. Que tinha mil e quatrocentos watts. É o top. Não cheirou fumaça. Vamos tomar o suco pra ver se ficou bom? Vamos. Ai, tem que coar. É, vamos coar o suco agora. Pronto, pessoal, ó. Ela coou o suco, né, amor? É, coou. Agora vai colocar gelo. Agora eu vou colocar o gelo pra ver se... E vamos bater de novo, né? Isso. Aí. Vamos colocar o gelo e vamos bater. A parte aberta pra lá, amor. A parte aberta pra lá. Pra lá, ó. Pra frente. Tá, tem duas partes abertas. Então vai. Ele tem um encaixe. Ele tem um encaixe. Ele tem que pegar as manhas pra encaixar a tampa, né? Tem. Pegar o jeito aí, ó. Ele tem um encaixe pra travar bem travadinho. Pronto, pessoal. Consegui. Até tem que pegar o jeito de colocar a tampa. É um pouquinho mais difícil do que os outros, né? Porque ele tem um encaixe ali certinho. Agora vai bater com gelo, né? Ué, coloquei gelo. Isso, vamos bater aí com gelo pra nós... Vamos lá. Ó, no um, né? No um. No dois. No três, ele já bate bem, né? Ó. No três, ele já bate bem, pessoal. Beleza, né? Beleza. Aí. Agora vamos tomar um suquinho. Pessoal, suco pronto. Batidinho, geladinho. Vamos experimentar, ver se ficou bom, né? De abacaxi, tá? É um abacaxi médio. Faz aí, médio de dois litros de suco. É. Top. Muito bom, hein? Muito bom. Suquinho de abacaxi. Aqui, ó, você pode fazer suco de acerola, abacaxi, limão, né? Acerola também dá uma... Você vê, o abacaxi, ele é um... Ele é já bem resistente. Então, cortou bem, né? Cortou bem. Só que ele ficou tão forte. Se quiser colocar mais água... Pode colocar mais água. Aí fica gosto. Porque eu gosto assim, né? Fica gosto. Se a pessoa quiser colocar mais água, deixar mais forte, aí fica o gosto da pessoa. Então, é isso aí, galera, ó. Falando pra vocês aqui do liquidificador, cada osso tem 1400 watts. Fizemos um teste nele. A esposa aqui falou que, em vista de outros que ela usou, o liquidificador é bom. Então... Não, é ótimo. Eu só fiquei assim um pouco com dúvida, porque eu vi uns vídeos falando que ele é muito barulhento, né? Mas não é não. É, a hora que você passa do 8, né? Ele tem 15 velocidades. Você chega no 8, ele tá beleza. Aí você começa a passar, que chega lá pro 15, aí ele faz um pouco de barulho, sim. Ele é meio barulhento, sim. Mas até aqui tá ótimo. Mas, em partes, gostemos, né? Sim. Agora, se fazer uma loja mais pesada... Outra hora vai fazer um bolo aqui no liquidificador, não vou mostrar pra vocês. Então, é isso aí. Indica ou não? É antigo, porque foi um preço bom também. É. Olha, eu comprei esse liquidificador, pessoal, aqui na loja mesmo, na cidade, na loja Colombo, tá? E eu comprei ele, eu paguei... Eu paguei 230 reais parcelado em 10 vezes, tá bom? 230 reais. Só que na internet você vai comprar ele por 180 reais. Se você tiver tempo, não tiver pressa, 180 reais é o que você vai comprar ele. Então, o osso tem 15 velocidades, o 1400, ó, ele é o 1400 watts, tá? O dosador, ele ia ter um dosador aqui, a tampa, se você precisar. Então, é isso aí, né? Isso aí. Nós indicamos o liquidificador pra vocês. Se quiser comprar, pode comprar, que ele correspondeu às nossas expectativas. Beleza? Então, é isso aí. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, comenta aí no vídeo aí. Se tiver alguma dúvida, fala pra nós nos comentários e nós vai responder na medida do possível. Beleza? Então, é isso aí. Fica todo mundo com Deus e até o prazo, Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.